Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui jogando com os Estados Papais Mais prazer ter vocês comigo, galera, isso aqui não vai ter muito que eu possa fazer, tá? Infelizmente nós vamos perder barcos ali com certeza, dia 20, eu só posso bater em retirado no dia 25 Oh, guarda, já tem barcos meus sendo destruídos, não tem? Deixa eu olhar, esse barquinho aqui já era, é um galeão, menos mal, é um galeão Preciso ver esse cara chegando ali também, você chega lá que dia, meu querido? Você chega no dia 30, ó, guarda 23, 24, não perca navios, não perdi, uau, uau, inesperado, inesperado, Iris, por favor, bata em retirada pra cá, inclusive Tá bom, não perdi nenhum navio, legal, menos mal, muito menos mal, ok? Deixa esse cara chegar ali, tranquilo, por favor, chegue Ah, eu poderia enfrentar esse cara? Hum, isso aqui é, hum, peraí Na real eu vou colocar mais soldados ali, como é que eu estou de soldados? Eu estou acima do limite? Estou, com dois regimentos já acima do limite Oh, crap, fiz coisa errada aqui, galera Volto aqui e pego o restante Venha pra cá Ah, infelizmente Ah, valeu, Nápoles Ah não, é Veneza que está fazendo zueira ali Legal Eu não posso tirar esses caras daqui ainda, né? Tá de boa Ah, vocês, por favor, coloquem o restante de exército ali Legal, eventualmente esse cara vai descer Eu acho, tá? Se ele não descer, eu não vou atacar eles não Mas se eles descerem A gente vai estar bem Venha pra cá A gente tem que buscar aquele restante de exército aqui Esse lugar aqui está sendo bloqueado por Nápoles A gente vai ganhar essa guerra aqui tranquilo E daí nós vamos decidir se nós vamos vassalizar a Ragusa ou não Ah, existe uma grande chance de eu não querer vassalizar a Ragusa, tá, galera? Existe uma grande chance A gente já vai chegar nisso Mas por enquanto eu não vou cuidar dos... Eu não vou entrar nos pormenores aqui não, galera Ok? Ah, deixa eu voltar a conquistar a região Exatamente, exatamente É isso que nós estamos fazendo ali Como é que está isso aqui? Investigar a heresia Ah, diminuir em 5% Reform Desire E a reforma vai crescer 50% mais rápido Não, então a gente não vai clicar ali não Cara Eu gostaria de parar a reforma, na real Mas não tenho a mínima ideia como se faz isso A não ser, sei lá Controlando os centros de reforma mesmo A não ser fazendo isso Talvez missões? Será que o Papa tem missões pra isso? 20 anos Missionário Strength 20% por 20 anos Income? Uau! Quero isso aqui Eu tenho que ter quinhentão Tá bom, eventualmente a gente chega lá Rebuild the Papa Outre Treasury 2k, uau! Basicamente, tendo dinheiro Você vai ter mais dinheiro E é isso Menpower em 50% pelo menos 100% Ah, e completado essa missão O que eu preciso fazer pra completar essa missão? Eu tenho que ter isso aqui? Sério? In the area Ok Suíça, deixa eu te vassalizar Por favor Cadê meus soldadinhos? Chegaram Seja o que aconteceu Vai ter briga de barcos Legal Ah, esse cara não vai sair daqui Na real Porque aqui é o único core Que eles precisam Então, eu não acho que ele vai sair dali não Mas a gente fica um solidete ali Pra parar de torrar Menpower E é isso Seja bem-vindo, Crowlon Obrigado pelo follow, meu querido Tamo junto É hoje que vamos ver os Estados Papais Protestantes? Não Não é hoje Milão resolveu sair Da fucking coalizão Legal Deixa eu ver quem mais aqui tá em coalizão Ah Florence Florence não me interessa Gino não deveria estar Gino não deveria estar Tá aí zoando Tá, eu já tô melhorando a relação com ele Beleza Ah, eu quero Deixa eu ver uma coisa Tem 119 Faz improvements Deixa eu ver com esse cara Tá Eu realmente Ah O cara já saiu Legal Então vamos pra lá Esse cara saiu da coalizão Esse cara saiu da coalizão Legal Então todo mundo Decidiu sair da coalizão Very interesting Vamos fazer essa seed aqui Hum Ok Never say never É meu, meu querido Cheguei primeiro Tchau Beleza Ok O que que acontece Agora nós temos que decidir O que que nós vamos fazer Galera Porque Não tem muito mais O que inventar Aqui não Tá Deixa eu fazer um pequeno corte No vídeo Enquanto eu decido Ok galera Discuti com o pessoal aqui E meio que nós já sabemos O que que nós vamos fazer Então vamos primeiro Com esse tratado de paz Aqui contra a Nights É um tratado de paz simples Pegando grana Fazendo ele desistir De alguma coisa E principalmente Farmando Prestígio Tá galera Eu queria pedir ele Pra desistir dos clãs Sim Não é uma ideia não Vou pegar essa grana aqui Ok Tchau Legal Deixa esse cara voltar Então ele desbend Beleza Não tem problema nenhum Deixa esse cara chegar aqui Vamos tirar esse soldado daqui Let's go Ok Vocês por favor venham Venham pra cá Pra Ancona mesmo Não tem problema não Legal E agora Eu quero também Tirar Isso aqui Ai não Pera aí Que a gente já vai dar um jeito Esse tratado de paz aqui também Galera É um tratado de paz Basicamente pra formar Prestígio e tudo mais Tá Uaca Por que você tá fazendo isso Cara É melhor Eu não quero me envolver Em guerra contra os outros Durfs Agora Agora A gente tem Peixe maior Pra fritar Por enquanto Peixe maior Que os outros Durfs Pra fritar Uaca Sim Peixe maior Que os outros Durfs Pra fritar Nós completamos aqui O nosso Somandite Nós vamos fazer de novo Mas antes Deixa eu finalizar Todas essas guerras aqui Galera Beleza Cheguei aqui Venho pra cá agora O restante de exército Aqui Isso é importante pra gente Tirar esses exércitos aqui Antes de Finalizar essa guerra Ok Venho pra cá Ok Legal Primeiro lá Ok Thank you Pega o outro Beleza Beleza Ok Vocês Se unam Aí Legal Ah Cara Cadê o resto Dos meus exércitos Eu só tenho isso Uau Só tenho isso de exército Ué Eu perdi Redimentos Em algum momento Deve ter perdido Sinceramente não me lembro Ok Ah E agora galera Eu vou pegar só essa província Aqui de Ragusa Que vai me dar um Bom Agressivo expansion Deixa eu ver se é com pessoas que importam Ferrara Mantua É com pessoas que importam Mas Mas ok Ok Só Ragusa Tá galera Eu poderia fazer core Nesse lugar Poderia Não é uma ideia Tá Não é uma ideia Simplesmente pegar isso aqui pra mim Só que melhor do que isso galera Dado que nós temos slots Aqui Hello there Seja bem vindo Perdi Perdido Seja bem vindo meu querido Ah Pera What? Dá pra soltar algo em nome aqui? Pera Isso me interessa To lose To lose Alvin Não Isso me interessa bastante Na real Tá 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 Ok Bom saber Ah E galera Agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos soltar Alvin Alvin Se não me engano galera Tem ideias insanas Eu não me lembro exatamente quais ideias são Mas Eu me lembro que são ideias insanas Tem uma nação que chama Espoleto? Sério? A gente precisa fazer uma campanha com Espoleto galera Sim Ah A gente precisa fazer uma campanha de Espoleto Vamos soltar Liberar aqui Dalmatia galera Tá Dalmatia Iris Não pô Tá zoando Tá Eu não vou Vai pra lá pô What the fuck Tá zoando Os caras aqui tem Tec 5-5 Tá bom É a tec diplomática o problema Agora o que tá me dando trabalho ali é a tec diplomática Ok Whatever Vamos lá Eu quero melhorar a relação com você Provence não é um rival válido mais Tá zoando Provence Ah Eu já tô melhorando a relação com vocês Espero que em algum momento isso aí volte Quem que eu posso colocar como inimigo Castela, França e Veneza Tá bom Veneza por favor Você é meu inimigo Cara Os caras são 38% mais fortes que eu É Parece justo Veneza você terminou sua guerra? Não Você tá em guerra ainda Só que agora sua guerra não faz sentido Yay Bom Você pode querer pegar essas províncias né Talvez faça sentido ainda sua guerra Ah Eu tenho Unwresting Aqui ainda De alguma forma Por que? Meu Coisa tá alta Pior que não tá tão alta Tô com zero de estabilidade né Isso também é ruim Adoraria dar um boost aqui Mas não vou fazer isso não Ah Treina aí por favor Eu já criei dois regimentos Eu acho que esses dois regimentos Serão o suficiente pra Diminuir isso aqui Na verdade não Yay Tá bom Vamos lá O que que eu vou fazer aqui galera Eu vou clicar aqui Vamos dar um placade aqui Placade ruler Yay Ah E você Nós vamos What How Como você tem estudo de débito Tá zoando Pó Wow Seja bem vindo Pirate Mars Obrigado pelo fórum Que ele tão junto Cara Que que é isso Não 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 Sorry Não 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 Tá ruim isso hein Cara Repensa sua vida hein Hum 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 Cara Eu 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 vou pra cima de você hein Fica zoando aí Ideias humanistas Uau Moral of arms Trade of fiches Cara Já gostei de Dalmatia Eu não quero dar clique em você Isso Isso não vai acontecer Eu preciso na verdade Ah Deixa eu Deixa eu ver aqui Eu tenho Neste momento 520 pontos 600 Tá custando Quantos Quantos por cento mais caro Ah 11 por cento mais caro Ok Hum Se eu der embrace Isso aqui vai tá bem próximo Deixa eu ver isso aqui Quanto tempo ainda pra Pegar a renda Ah cara Eu não quero dar embrace Eu não quero gastar mais dinheiro Por conta disso Ainda mais Só vai também dar um rival válido Aparentemente tô grandão né Aparentemente tô grandão pelo visto Ah agora só tem França e Castela Ah então tá de boa Menos mal então Pensei que Poderia ter Haver complicações aqui Comecei a achar galera Que talvez Tivesse complicações Mas já que só esses caras Tá de boa Você Você eu quero como aliado Definitivamente não Acho que meus soldados saindo aqui Diminuem o negócio Não diminuiu não Ok To beneficians Nós podemos colocar o cara Da reputação diplomática Custa caro né Não dá Não dá Não dá Como é que eu vou fazer aqui Galera Hello there Não faz isso não Tá doido Acho que eu tô declarando guerra em alguém Ah Vem Patrulhar a Genoa Deixa eu ver se eu tenho espaço Pra mais navios Na real Tem mais espaço Pra mais um exército Por favor Pega mais um Navios Navios eu tenho um a mais Tá bom Então navios Não dá pra eu fazer nada Enquanto é isso Os outros navios aqui Eu poderia dar multiple Perdi o caos velho Contra você Eventualmente a gente Faz alguma coisa aí Ah Filho da mãe De um Nápoles Cara Não tá legal Nápoles Na boa Não tá divertindo Não sei se alguém Falou pra você Que tava divertido Mas não tá Não tá não Quer saber Não plaquei Pagar débito Será Não plaquei do ruler nele Vai Pronto Whatever É isso Só pra não nos dar trabalho Deixa eu pegar territórios aqui pra mim Da coroa pra mim Hello there Pronto Ok Vamos fazer outro summon De um dit O que que tem aqui pra gente galera Sete base tax em Ancona É possível Não sei se é o que a gente quer Ravena tem que Tem que Ser de Dos estados papais Eventualmente serão Isso que vai me dar o que Manpower recovery E ele prestigio Interessa Isso aqui Base production De 15 Em Roma Roma tem quanto 13 Também interessa Eventualmente vai acontecer Me dar grana Tá bom Vamos pegar isso aqui A gente tem que fazer mais alguns Pillages Por aí Você Se eu declarar guerra Tem uns concursos desse cara Tem uns concursos desse cara Tem coisas interessantes aqui O problema é que vem Tipo Você E a galera Basicamente Você tá em tech 4 O fato de você tá em tech 4 Não me interessa 25k Isso aqui eu tenho que ter 8 regimentos a mais Eu tenho espaço pra mais um Vou ficar bem negativo Daria pra Aliás Não 17 Com isso aqui 22 Ele tem 25 O problema É eliminar os menores E com certeza A maldita trade league Sei lá Não acho que seja uma boa ideia Galera Não acho que seja sensato Vou atacar esses caras Vou melhorar a relação Com o nosso amigo Alcine Ok Quanto de desenvolvimento Eu tenho agora 138 Na verdade eu acho que não dá 138 95 Ok Será que entrar no HRE É sensato? Former March Ok Os Outro Derps Ficaram mais fortes Agora A Crimeia É uma marcha deles Legal Outro Derps Tá que tá né Só vai Daqui a pouco ele Cara Daqui a pouco Os Outro Derps Vão atacar Albânia Isso aqui Esse ataque aqui Vai acontecer Esse ataque aqui Vai acontecer E na hora que isso acontecer Nós vamos aproveitar E ir pra cima De Veneza Tá Provavelmente Inclusive Enorme chance De isso acontecer Meio que right away Isso tá como Ops Os caras aqui Já estão como interesse Operador Eu também me interesso Em você França Ok Castela também Por favor Quero saber o que tá acontecendo Com você Aragão também Perfeito E Inglaterra também Castela tá ocupada Aqui ó Tá vendo? Castela tá no meio Dessa guerra Aqui Você tá em guerra Contra o Marrocos E tá ali Tá Tá filaute É isso? Pera Não Isso aqui é uma What? Deve ser alguma nação Que eu não tô vendo Deve ser né Será que é galera? Tenho certeza Declarar guerra em você Agora A Inglaterra A Inglaterra não vem Isso já é uma ajuda Não é aquela Uau Que ajuda Mas já é uma ajuda O problema é que a França Também não me ajuda Ah França Françazinha Minha querida Deixa eu ver se dá Pra construir Alguma coisa Aqui Costal Defense Não me interessa Marketplace Meio que não me interessa Também Eu tenho espaço De sobra Aqui né Vamos botar Cara Isso aqui vai me dar 6 de Trade Power Salvo engano 6 de Trade Power Significa o que aqui? 10% Isso aqui 10% Isso aqui Significa 0.3 do Catos 0.37 do Catos Mensais Talvez evoluir Isso aqui Seja melhor Se eu evoluir Isso aqui Isso aqui vai Pra Mais 10 Mas dá um monte De outras coisas Só que é mais caro Também Vamos com você Primeiro Depois eventualmente A gente evolui É isso Consertaram a nova DLC? Não Hello there Seja bem-vindo Lord Obrigado pelo follow Meu querido Tamo junto Aqui o there Tá fazendo zoeira Lá com a Inglaterra Inglaterra Tá com problemas Isso aqui tá ok né galera Isso aqui tá ok Eu ainda posso abraçar a instituição Eu não vou dar embrace agora Vou esperar Não precisa de dar embrace agora Essa é a verdade Eu gosto do fato de ter isso aqui Eu gosto mesmo galera Inclusive deixa eu fazer uma coisa aqui Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Pode fazer claims aí A vontade galera Faz claims Cria os claims aí Que é nóis Cara você tem um claim aqui em Siena What the fuck E aqui também Ok Siena Hello there Hum Pera A galera tá saindo Do império Todo mundo saiu do império Yes Yes Siena É aliado de Bologna Bologna Infelizmente eu não tenho um claim nele Certo Show What What Ferrara Hello there Hum Isso aqui me parece interessante Ferrara Como vai a vida E na Croácia Também né Croácia tá com o Liberdesar Lá em cima Em guerra contra Está em guerra Contra Borgodri Que guerra é essa A guerra da Áustria Defender against Borgodri Conquist of Leeds Aparentemente Borgodri resolveu Declarar a guerra Na vida ali né O que significa Inglaterra Dá pra Se envolver Em alguma guerra inútil Por favor E não entrar na guerra Que eu vou declarar Eu tenho que começar A ler esses eventos De verdade Pega a tecnologia militar Pra ir em uma guerrinha suave A próxima tecnologia militar Não interessa muito Na real Neste momento Eu estou Bom Interessa sim né Infantry shock É É meio mentira O que eu tô falando A próxima tecnologia militar Até que é decente Só que aqui O que eu Acabei de pegar É melhor Tá Na real Na real Agora neste momento Pra quem tem Tec 4 Eu tenho uma grande vantagem Contra ele Só que aparentemente Todo mundo aqui Já pegou Tec 5 Só a Veneza Que de alguma forma Não pegou Savoy agora É meu aliado Se eu chamasse ele Pra se aliar Ele se aliaria a mim Inclusive Isso é uma boa Pergunta Quem se aliaria a mim? Borgodri Borgodri se aliaria a mim Legal Quem quase se aliaria a mim? Vamos ver se tem alguém aqui Que interessa Esfrizia Cara Ninguém Exatamente Não Ninguém Ninguém decente Brandeburgo Não Galera Ninguém Decente Definitivamente Não Tá bom O melhor candidato Aliado aqui Neste momento Seria a Polônia mesmo Polônia não seria uma má ideia Mas o cara me odeia E mesmo com mais 50 Ele ainda tá longe Com a boemia Já é mais possível Talvez com a Áustica Seja mais possível Ela já tem uma e 50 E mesmo assim Ela me odeia Sei lá Não sei galera Não vai dar não Não vai dar pra aliar Com a Áustica não Menos 50 Menos 50 Por que que eu fui colocar A Hungria como inimigo né Como é que eu tiro a Hungria? Hungria Eu não quero você mais Como inimigo Não posso tirar agora 72 de Power Projection Quanto que eu consegui isso? Vamos colocar a Castela Deixa eu olhar uma coisa Castela quem são os seus inimigos? Estados Papais França E Marrocos Só Marrocos colocou você como inimigo? Velho Sério Assim A única Great Power Que tá me dando trabalho Que eu tenho problemas Contra ela Tipo Ninguém É inimigo dela Maldito jogo inútil Tipo A França Que é a única Great Power Aliado de mim Tipo Todas as outras Great Power São inimigos dela Legal Interessante Vou retribuir aqui o favor E colocar a Castela Como inimigo É isso Se não passar Não é muito pouco Estou sendo pra Itália Na Euro O cara já me xingou Sítio Cardeal Eu quero ver meus Caus Belly Eu tenho um Caus Belly Contra Trant Se não me engano Ele tá no HRE Ele seria ajudado? Seria Ok Contra esse cara Também seria ajudado Esse cara Provavelmente seria ajudado Seria Mantua Interessante isso aqui Bem interessante Veneza Veneza e Savoy Juntos Interessante Se eu não tenho Conquest O melhor cara Pra eu atacar Sim Com certeza É Veneza Tá Se eu for um pouquinho Acima do meu limite Aqui Eu consigo vencer Veneza Tranquilamente Pra ser sincero Indo um pouquinho Acima do limite Com 24k de exército Não está envolvido Em guerra Se ele se envolver Em guerra comigo Agora Ele vai ter problemas Essa guerra aqui Mantua Trant Cile E Bolongna Bolongna É o que tá mais próximo Aqui tem Veneza E Bolongna Bolongna É Church Etc Ok Isso aqui É Veneza Ok Quem mais? Tem esse cara aqui Que é Mantua Tem um forte nível 3 Vai demorar infinito Pra cair Isso aqui pode ser Um problema pra mim E quem mais? E Trent Catedral E tem isso aqui Também Cile Agora essa questão Se eu declarar guerra Em Veneza Será que os outros Terps declaram guerra Neles? Terps Era pra você ter Feito alguma coisa Adianta eu declarar Guerra agora? Isso também é uma boa Pergunta né Porque aparentemente Talvez não adiante Ah Beleza Enquanto mais eu enrolo Mais gente Ele leva pra Treadleague dele Vou te colocar mais um lá Yay Ah Tá Deixa eu vir aqui Eu consigo Trocar isso aqui? Não Aqui Tem um cara melhor Tem um cara do Moral of Arms Da disciplina Interessante Interessante National Tax Tem um cara do Prestígio E de Produção Talvez o cara do Prestígio Aqui o cara da Moral Ok Vou encerrar esse episódio Galera E provavelmente no próximo episódio Vamos declarar guerra contra a Veneza Eu não vou conseguir invadir a capital de Veneza O que é um problema Ah Mas eu acho que dá pra fazer Um Um belo estrago aqui Acho que dá pra fazer um belo estrago Mas com prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau Tchau